Então o tema hoje é sexualidade à luz da palavra de Deus. Nós vamos buscar respostas, buscando respostas. O assunto da sexualidade, esse assunto é muito importante, porque como mesmo o irmão Carnaçal falou na palestra dele, a questão dos conflitos sexuais é a terceira causa de divórcio que a gente tem observado ao longo da observação que a gente faz analisando a vida dos casais. Então realmente é uma questão muito importante a sexualidade. E nós devemos ter esse princípio de provérbios 3, 5, 6. Hoje nós vamos tentar abordar o máximo do assunto nessa questão sexual. Vamos tentar ser bastante amplos e ter sempre em mente esse princípio que está em provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então se nós temos alguma ideia pré-concebida, alguma coisa que não esteja em harmonia com a vontade de Deus, no tocante a esse assunto de sexualidade, que nós possamos não estribar em nossos próprios entendimentos, mas somente confiar naquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. E ele vai endireitar as nossas veredas, que isso possa ficar em nossa mente ao estudarmos esse tema. E hoje nós vamos falar exatamente do sexo no casamento, que é o único sexo que Deus permite. É aquele que está à luz da sua palavra. E nós vamos também tentar abordar esse assunto em relação ao que Deus fala, ao que Deus orienta quanto a isso. Então vamos ver. Sexo no casamento versus pecado. Será que eu posso falar que existe pecado no sexo no casamento? Vocês acham que pode acontecer pecado? Porque existe uma frase que o mundo sempre fala, é o seguinte, entre quatro paredes tudo é válido. Será que para a vida de um cristão isso é fiel, isso é válido? Existem práticas que podem ser realizadas que vão desonrar a Deus. Isso que a gente vai ver. Só que nessa questão sexual, a gente tem que ter muito cuidado com os extremos. Um extremo são as práticas impuras, que Deus não aprova em hipótese alguma. E o outro extremo é superestimar práticas puras. Eu tenho observado, porque na realidade, gente, eu vou falar para vocês, não aqui apenas como uma profissional da área de saúde, como especialista em ginecologia, a minha vivência de consultório, das minhas pacientes. Mas eu vou falar aqui para vocês como uma irmã em Cristo, que tem uma mensagem, uma orientação da palavra de Deus. Então a gente tem que achar o equilíbrio. E a gente vê também, que não podemos levar a esse extremo das práticas impuras, mas por outro lado, superestimar as práticas puras, pode levar a conflitos sexuais graves. Várias mulheres chegam ao casamento insatisfeitas sexualmente, porque elas vão com medos, mitos e preconceitos e passam a ser mulheres infelizes sexualmente. Porque elas bloqueiam nessa questão sexual de uma forma tão tremenda. E a gente vê um índice muito grande, como eu vejo no consultório, de mulheres com frigidez, com distúrbios de libido, com anorgasmia, justamente por causa dos grandes bloqueios que causam na mente delas. Então a gente tem que ter novamente cuidado com os extremos. Mentalidade radical na questão do sexo e, por outro lado, a mentalidade liberal demais. Temos que ter o equilíbrio. Então, como eu disse, mitos, medos, preconceitos e conceitos. Isso a gente tem que tentar colocar esse equilíbrio à luz de quê? Da palavra de Deus. E não das ideias que a gente acha que realmente deve ser certo ou não. Porque na questão sexual, por exemplo, o esposo pode achar que é certo uma coisa e a esposa achar que aquele ato com ela vai ser aviltante. Então tem que haver um acordo entre eles, sempre à luz da palavra de Deus, e sempre pensar no seguinte, respeito à consciência. Respeito à consciência um do outro na questão sexual. Mas para nós falarmos de sexualidade, a gente tem que relembrar um pouquinho de anatomia e de fisiologia. Tanto a anatomia feminina como a anatomia masculina. Então vamos conhecer a anatomia do aparelho genital. Aqui o sistema genital feminino. Vocês conhecem esse órgão? Que órgão é esse? O útero. Isso. As trompas e os dois ovários. Esse é o sistema genital interno feminino. Ele fica alocado na pelve. Ele é o receptáculo do embrião, neio do feto, que vai se desenvolver. Aqui de novo, as trompas de falópio, o útero, que é um órgão muscular, e os ovários, que produzem hormônios. E ovula cada mês. Aqui fazendo um corte frontal, onde você pode ver a musculatura do útero. O útero se comunica com o canal vaginal através do orifício do colo do útero. Inclusive, algumas pessoas pensam que ao tirar o útero, fazer uma cirurgia de esterectomia, eu já vi essa frase, não sei se vocês já ouviram as mulheres falando, ah, quando eu tiro o útero, vou ficar oca. Como vai ser minha vida sexual? Não muda absolutamente nada. Porque esse fundo da vagina é estruturado, e durante a cópula, o homem não percebe que a mulher não tem mais o útero. Não há nenhuma percepção disso. Então, a vida sexual de uma mulher que não tem mais útero é perfeita, da mesma maneira que se tivesse. Aqui, então, através de um exame especular, nós podemos observar o colo do útero, que é essa estrutura em forma de focinho, que é daqui que é realizado o exame preventivo ginecológico. Aqui, os genitais externos femininos, onde nós temos a região vulvar, com o monte pubiano, os grandes lábios, os pequenos lábios, o meatro uretral, que é diferente do orifício do entróito vaginal. Algumas mulheres não se conhecem e pensam que urinam pela vagina. E aqui, o clitóris, que é o órgão de excitação sexual. Aqui está de uma forma mais clara, né, essa figura, mostrando de novo o clitóris, os pequenos lábios, a uretra, o entróito vaginal, o períneo, a região perianal, e os grandes lábios. Voltando aqui, então, ao conhecimento da genitália. Ainda em fisiologia, é importante que nós conheçamos o ciclo menstrual da mulher, porque tudo no organismo da mulher muda em função desse ciclo. É o período que estende do primeiro dia do fluxo sanguíneo até o último dia do fluxo, dura, em média, 28 dias, podendo haver uma variação de 25 a 35, e a mulher ovula em torno do 14º dia. Agora, eu quero mostrar uma coisa muito importante para vocês, em relação aos hormônios. como ocorre a mudança no organismo da mulher, porque a sexualidade vai influenciar aqui. Vejam bem, durante o período, a primeira fase, logo depois da menstruação, a hipófise, que é uma glândula do cérebro, começa a produzir um hormônio chamado FSH e LHA, são dois hormônios, e eles vão estimular o ovário a produzir um hormônio chamado estradiol. Esse estradiol, ele faz o pico no período ovulatório, esse período de ovulação em torno do 14º dia. Agora, olha que interessante, o estradiol em pico, mais a testosterona que também a mulher produz, nessa fase de ovulação, deixa a mulher mais propícia para o sexo, por isso que a mulher tem maior desejo sexual na fase ovulatória. Aqui a gente vê um pouquinho, é uma contraindicação de um método de tabela, porque exatamente na fase em que a mulher está mais propícia ao sexo, com mais desejo sexual por causa dos hormônios, isso é fisiológico, é o período em que ela vai fazer a abstinência. Então, realmente, esse método limita um pouco a vida do casal, mas é um método bom, porque é natural, não faz mal, é um método também excelente, como eu vou mostrar aqui para vocês. Eu só queria que vocês vissem isso, que nesse período em que o corpo está se preparando para receber o embrião, na fecundação, é o período em que a mulher está mais apta à relação sexual, porque ela está com os hormônios mais aflorados. E eu vou dar uma passada, então, um pouquinho nos métodos anticoncepcionais, porque eles vão influenciar na vida sexual. Os métodos hormonais, embora sejam métodos extremamente eficazes, porque o índice de falha é muito baixo, de 0,1% a 8%, como no caso da pílula oral, são métodos que não são recomendados por Deus. Por quê? Vamos pensar. São hormônios. Se são hormônios exógenos, eles têm tendência a fazer o quê? Algum tipo de doença no corpo. A gente pode não ver agora, mas futuramente a gente pode colher os frutos do uso desse tipo de método. Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio e tantas outras coisas. Trombose. Eu tenho uma amiga minha médica que ela perdeu uma filha de 18 anos de idade que tomava a pílula anticoncepcional. A menina teve uma trombose cerebral e morreu por causa da pílula. Então, a gente vê que todos esses métodos que são hormonais, a neovaginal é hormonal, o implante que coloca no braço e a pessoa fica cinco anos liberando um hormônio. Imagine isso. As consequências para o corpo. Os anticoncepcionais injetáveis, o Mirena, que é tipo um Dio, só que ele é liberador de hormônio, e o adesivo que coloca na pele, liberando hormônio também. Todos esses, como eu disse, eficácia, excelente. Mas para o corpo, veneno. Todos venenos. Então, a gente tem que seguir o conselho de Deus de não usar medicamento. A gente tenta ao máximo usar multimétodos naturais. Mas e o Dio? O Dio, será que ele é abortivo, como muitos falam? A Organização Mundial de Saúde não considera o Dio abortivo. Por quê? Para eles, só é aborto a partir do momento em que implanta o embrião e o Dio, na realidade, vai impedir a implantação do embrião. Mas para nós, na concepção religiosa, na concepção de Deus, já é vida a partir do momento em que fecunda. E como ele vai impedir a implantação daquela célula se multiplicando, ele realmente tem uma ação abortiva. Então, também não seria o indicado para as mulheres cristãs. O Dio. Os melhores métodos que eu acho que são mais práticos e fáceis de usar seriam os métodos de barreira. Seria o preservativo masculino, mas que tem um incômodo tanto para o homem como para a mulher. É um índice de falha de 15%, mas a queixa de incômodo é muito grande. O preservativo feminino também é uma falha, também não é confortável o seu uso. O diafragma, que eu acho que é um dos melhores métodos, colocado, a própria mulher coloca, ela tampou no colo do útero e não implica em atrapalhar a vida sexual, porque o homem também não percebe quando ela está com esse dispositivo que retira oito horas depois da relação. dura 20 anos, se bem cuidado. Então, é um método bom, desde que associado a outros métodos, como, por exemplo, o geospermicida, que tem uma falha de 30%. Esses métodos aqui têm um índice de interferência na vida sexual pequeno. O preservativo mais, porque alguns homens, eles apresentam impotência no momento em que vão colocar o preservativo masculino. Mas os demais métodos... Eu esqueci de falar que a pílula anticoncepcional é uma das principais causas de frigidez na mulher e de baixa de libido em qualquer idade. Pode dar baixa de libido, porque vai inibir o hormônio natural com esse hormônio artificial. Existem os métodos de percepção da fertilidade, são os mais inóculos, ou seja, os que menos fazem mal. Realmente, o método de tabela é o método que menos faz mal para o corpo. Mas o índice de falha é 20% a 30%, porque um susto faz a mulher ovular fora do período ovulatório. Vocês já observaram os casos de estupro? Por que as mulheres quase sempre engravidam? Porque podem ovular naquele momento. Então, o índice de falha é grande. E como eu falei, tem o inconveniente de limitar a vida sexual do casal, porque naquele dia em que a mulher está mais propícia, ela fala, não pode hoje. Então, realmente é um pouco complicado, né? Mas é um método bom, porque ele realmente não faz mal para o corpo. Você pode associar com o método da temperatura basal, que tem uma falha de 20%. Outros métodos de percepção da fertilidade é avaliar o muco cervical, que no período ovulatório é a secreção vaginal está filante, bem esticando. Isso também por ação hormonal. A amamentação também, quase sempre quando a mulher está amamentando, ela não ovula. Mas a amamentação também é falha, né? Em 20%, porque ela pode não menstruar, mas pode ovular. E existem os métodos definitivos, que são os métodos cirúrgicos, como a laqueadura tubária, que mesmo sendo definitiva, entre aspas, tem 5% de falha. E a vasectomia, 0,1% de falha. E, já adiantando aqui, tanto a laqueadura como a vasectomia não interferem na vida sexual. Tem homens que pensam que ao fazer vasectomia vão ficar impotentes. Isso não é uma realidade, não existe isso. Não mexe com a testosterona produzida pelo testículo. Não é... Não leva a impotência sexual nem baixa de libido no homem. Então, aqui a laqueadura é um método simples que consiste em cortar a trompa e, na vasectomia, corta-se o ducto deferente que leva os espermatozoides do testículo até a ejaculação. E esse foi o sistema genital feminino. Agora, vamos rever um pouquinho da anatomia do sistema genital masculino. Aqui, a bexiga, que também, na mulher, nós temos esse sistema. os ureteres, que vêm lá dos rins. Temos aqui as duas vesículas seminais, a próstata, que é uma glândula, todos os ductos que vão levar desde o testículo, olha, esse canal deferente, esse aqui que é ligado, os testículos e o órgão de cópula, que é o pênis. Então, aqui a genitália externa, os testículos e o pênis. Lembrando que, embora na mulher, o sistema de eliminação de urina, como o sistema de cópula, são orifícios diferentes, no homem, é o mesmo orifício. A uretra masculina tanto serve como para a ejaculação, como serve para a micção. E, como ela é exteriorizada, menor risco de infecção urinária. Já as mulheres, principalmente as que têm vida sexual ativa, elas fazem infecção urinária de repetição, porque a uretra é muito próxima da vagina. Então, dependendo do ato sexual, se tiver pouca lubrificação, se tiver trauma na relação sexual, uma relação muito violenta, pode levar à infecção urinária na mulher. Aqui, vendo um pouco da anatomia masculina, aqui a glândula, a cabeça do pênis, o corpo, a base e os testículos. Aqui, lembrando que o pênis é coberto por uma película e essa película deve ser exteriorizada, quer dizer, a glândula deve ficar sempre exteriorizada. Se isso aqui está sempre coberto, a gente chama de fimose, deve fazer a correção cirúrgica, por quê? Isso é causa de infecção nas mulheres, de infecção de colo de útero, desconforto no homem e desconforto na mulher também. Então, sempre a glândula deve estar exteriorizada. Então, agora nós vamos falar especificamente do sexo e por que eu sublinhei no casamento? Porque é o único sexo que Deus aprova, é o único que é abençoado por Deus, porque a fornicação, que é o sexo fora do casamento, é completamente proscrito, é abominação ao Senhor. E nós vamos ver os textos que são muito claros a respeito disso, porque hoje a gente vê como os jovens têm se entregado à vida sexual, mesmo os jovens da igreja e engravidam e começam tudo ao contrário, né? Porque a primeira decisão de um jovem deve ser por quem? Por Cristo. A segunda decisão, a vocação. A terceira, encontrar um companheiro pra casar e o quarto, procriar, ter filhos. Hoje é uma inversão. Primeiro a jovem, até mesmo da igreja, como eu falei, engravida, aí ela casa porque engravidou. Aí depois, ela pensa o que ela vai ser, a vocação, e por último, escolher a Cristo. E às vezes, escolhe tarde demais. Não é? Então a gente tem que ver exatamente qual é a ordem certa que Deus deixou na sua palavra. Então vamos ver aqui na Bíblia, no Apocalipse 22, 8, a respeito da fornicação. Mas quanto aos tímidos, aqui, timidez, aqui relacionada à covardia, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, é muito clara a palavra de Deus que o sexo foi uma instituição criada por Deus no Éden, exatamente com a bênção dele somente no casamento e não fora do casamento. Judas 7 fala também, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, aqui confirmando novamente que a fornicação é um ato que Deus não aprova. Mas há um conselho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7,9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrazar-se. Então, isso aqui é uma realidade, né? Então, há o conselho de casar para não praticar nenhum ato ilícito, nenhum ato que venha contrariar a vontade do Senhor. Então, aqui falando novamente no sexo, do sexo no casamento, ela não tem função meramente reprodutora. Alguns pensam isso e até religiosos pensam isso, que o sexo é somente para procriar. Aí você vê aquela família com mais de 20 filhos. Mas não é. se fosse somente para procriar, por que Deus colocaria no homem e na mulher órgãos sensitivos que dão prazer como o clitóris e a glande? Por quê? Não é? O sexo não tem função meramente reprodutora. Ela é expressão do amor princípio e não do amor entre aspas sentimento. Do amor princípio, do amor eterno. e esse amor só pode ser expressado quando eu falo em relação ao sexo no casamento. Ela é um momento de afeição, de intimidade e de companheirismo. É um momento ímpar na vida do casal. Não tem como um casal estar mal na relação conjugal, um não respeitando o outro ou um não amando o outro e exigir que esteja bem no momento do sexo. Não tem como isso existir. É incompatível. Você tem que ter uma vida conjugal regrada com respeito e amor conhecendo as individualidades cada um conhecendo o outro para que estejam bem sexualmente. Os distúrbios sexuais realmente são assim o número um das queixas no consultório. E o outro motivo é o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Lá em Eclesiastes 9,9 fala assim Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. E 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5 também diz Pois esta é a vontade de Deus a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra isso é muito importante não com desejo de lascívia que é lascívia lascívia significa paixões carnais devassidão coisas que não pertencem a um cristão como os gentios que não conhecem a Deus então como eu disse mesmo numa vida sexual entre casados pode haver lascívia pode acontecer mas não é o propósito de Deus que isso aconteça então vamos ver qual é a orientação de Deus em relação a isso primeiro nós temos que conhecer as diferenças da sexualidade feminina e masculina os homens precisam saber como é a mulher sexualmente porque muitos homens não atentam para isso e deixam as mulheres insatisfeitas sexualmente os homens são mais rápidos e as vezes eles querem chegar logo ao finalmente e a mulher fica realmente sem ter prazer então a gente tem que pensar nessas diferenças a mulher tem um envolvimento emocional maior o homem já é um envolvimento físico maior o homem é mais através do físico a mulher uma palavra já pode deixá-la propícia para relação sexual uma palavra de carinho uma palavra de amor o homem já é mais o físico a mulher o estímulo é mais auditivo e tátil ou seja falando que a ama e outras coisas que os maridos podem falar carinhosamente com as mulheres e o toque isso estimula a mulher já o homem já é um estímulo mais visual e também tátil porque eu falo do estímulo visual o homem ao ver a mulher ele tem o estímulo da excitação dependendo de como a mulher está por isso a gente fala que a mulher ela tem que ter muito cuidado naquilo que ela vai vestir para dormir porque ela pode usar uma lingerie por exemplo decente bonita que não seja vulgar mas que estimule o marido porque se a mulher está completamente coberta e debaixo da coberta e não ser vista o homem não é estimulado porque ele precisa do visual ele precisa ver a mulher então a gente tem que atentar para isso não adianta somente o homem tocar e imaginar como ela é com a esposa ele não precisa ficar fantasiando como é a mulher debaixo de uma camisola longa ela pode botar uma camisola bonita que não seja vulgar então a gente tem que ter bom senso na escolha desse tipo de vestuário outra coisa de diferença da sexualidade dos dois a mulher demora para se excitar isso é natural dela porém ela demora para esfriar uma vez excitada mas ela precisa de todo aquele prelúdio para que possa chegar ao orgasmo já o homem tem uma excitação mais rápida porém mais fugaz então o homem precisa compreender isso na mulher que ela vai galgando etapas na excitação e até chegar ao momento do orgasmo porque o homem que é muito rápido a mulher quase sempre fica sem ter orgasmo porque ele acelera e ela mesmo fica sem a etapa que ela precisa cumprir para chegar até o momento do clímax dela a mulher tem orgasmo mais intenso do que o homem e a possibilidade de ter orgasmo múltiplo o homem tem um orgasmo mais rápido e raramente é múltiplo e será que todas as mulheres sabem o que é ter orgasmo porque as vezes as mulheres nem se conhecem algumas pacientes minhas perguntam eu nem sei se eu já tive não sabem nem o que é porque as vezes o marido não dá nem chance da mulher ter não chega ao grau de excitação tal que ela não sabe nem o que é e realmente a deficiência nesse ponto os distúrbios sexuais de anorgasmia inconsistória maior queixa a grande maioria das mulheres são anorgásmicas não chegam a orgasmo porque as vezes falta de diálogo não conversa com o marido o que ela gosta de ser excitada e além de não conversar ele pode ser tão rápido que não a deixa chegar a esse ponto que a mulher precisa de toda uma montanha para chegar até lá outras não outras são mais rápidas então olha como é a resposta sexual feminina a fase de excitamento aí chega um platô máximo de excitação até deflagrar o orgasmo e vem a fase de resolução mas se ela for novamente estimulada aqui ela tem outro orgasmo e outro e outro e outro isso é uma peculiar a mulher já o homem a resposta sexual masculina é um pouco diferente tem o desejo a excitação o orgasmo e rapidamente o período refratário que dificilmente vai ser novamente estimulado é mais comum nos jovens que esse estímulo deflagre novamente o outro mas o mais comum é que depois da resolução que fique tranquilo que não haja outro estímulo então é preciso que a mulher também conheça isso no homem que ele é mais rápido então aqui juntando os dois gráficos a excitação masculina é rápida a da mulher é lenta chega a um platô e chega ao orgasmo o homem rapidamente chega então tem que haver o que? uma afinidade e isso com a vida conjugal eles vão se conhecendo vocês vão se conhecendo o casal vai se conhecendo sabendo como um pode acompanhar o outro outra coisa é conhecer as zonas erógenas as zonas que uma vez estimuladas causam excitação na mulher tem várias zonas erógenas no corpo que são similares mas a do homem mas como eu falei a mulher é muito mais estimulada pelo tato o homem pelo visual mas também pelo tato tem as zonas erógenas também masculinas então tem algumas que quando a mulher é estimulada ou mesmo no momento de falar e tocar ela rapidamente passa para aquela etapa do platô então quais são as preliminares e o ato sexual como eu disse o diálogo é a primeira coisa não é simplesmente começar e fazer uma penetração e acabou não o diálogo primeira coisa a fazer numa relação sexual conversar falar que ama falar que quer ficar com ela para a vida inteira ela já sabe mas ela precisa ouvir isso como o pastor Diego falou a mulher precisa ouvir que é amada e o homem precisa ouvir que é respeitado então a primeira coisa é o diálogo segunda é o estímulo auditivo e visual ou seja aquela fase do prelúdio né o estímulo o estímulo das zonas erógenas aí já é através do toque ou do beijo até o ato sexual propriamente dito isso é fundamental porque se o homem pula essas etapas e vai direto para o ato sexual a mulher o que causa nela dor sangramento insatisfação falta de libido falta de desejo e falta de orgasmo por que outra coisa que é importante falar que as vezes pode estar na mente de vocês a pergunta o orgasmo feminino ele é clitoriano o estímulo é no clitóris e não na vagina a vagina é apenas um órgão de resposta de contração mas quem vai ser estimulado é o clitóris então tem que haver um estímulo ou mesmo no momento da penetração ou por toque alguma coisa tem que estimular porque senão ela não vai sentir prazer não tem como e a vagina vai ser apenas uma resposta é aquela coisa do ponto G vocês já ouviram falar? será que existe o ponto G no canal vaginal? isso tudo é é empírico ninguém nunca descobriu esse ponto ninguém sabe se existe bom essa foi a questão sexual fisiológica né que todos devem seguir mas existem as disfunções sexuais a frigidez é um transtorno da excitação muito comum nas mulheres e como tem mulheres frígidas às vezes por culpa delas porque não falam não tem diálogo não dizem o que gostam de estímulo e às vezes por culpa do marido porque querem rapidamente pro ato sexual e não estimulam suas esposas a diminuição da libido que é da vontade de ter relação é um transtorno do desejo pode ser patológico ou pode ser fisiológico como depois do parto é muito comum a mulher não ter vontade de ter relação sexual depois do parto isso é fisiologicamente é hormonal as mulheres que já tiveram filhos podem confirmar isso às vezes ficam um ano sem ter vontade de ter relação sexual claro que não podem fazer isso ficam um ano sem mas realmente há um transtorno do desejo existe a anorgasmia que é aquela que tem vontade ela se excita mas não consegue chegar ao orgasmo é a ausência de orgasmo que é a deflagração daquele prazer máximo que faz o útero contrair o canal vaginal contrair e é uma toda uma descarga do corpo o coração acelera é como o masculino só que é muito mais intenso que no homem outra disfunção sexual é dispareunia ou dor no momento da relação sexual o vaginismo é quando por um medo ou um trauma psicológico ou físico a mulher tranca literalmente a vagina e os músculos ficam trancados sendo impossível a penetração eu tenho pacientes que estão 3, 4 anos casadas e nunca tiveram uma vida sexual nem um dia porque trancam a vagina de uma tal forma que não há vida sexual isso é causa de anulação de casamento na vida civil porque o ato não foi concretizado e a fobia sexual ou seja diante de tudo isso a mulher passa a ter medo do sexo e não quer e passa a rejeitar então uma das causas de dor no coito sangramento medo de gravidez também pode levar a dor existem causas inflamatórias quando a mulher está com algum tipo de inflamação infecção causas anatômicas uma desproporção entre o tamanho da vagina e o tamanho do pênis se for um pênis muito longo para uma vagina muito estreita pode acontecer sangramento dor vaginismo como eu disse quando tranca o medo os traumas psicológicos a menopausa que é um momento que pode dar atrofia e medicamentos também podem levar a dor já a disfunção sexual masculina a impotência que é o grande fantasma dos homens principalmente na idade madura o medo de ficar impotente que é a não ereção hoje em dia já existem cirurgias para colocação de prótese existe o medicamento Viagra mas é medicamento tem tantos efeitos colaterais que o que a medicina tem a oferecer para o homem também é a prótese a ejaculação precoce que já é mais comum nos jovens e a ejaculação retardada que atrasa demais a ejaculação isso aqui também é muito frustrante porque a mulher já demora se o homem ejacula em dois minutos a mulher nunca vai ter orgasmo com penetração e a falta de libido a falta de desejo sexual no homem também outra coisa que nós devemos falar é do sexo na terceira idade principalmente depois da menopausa em que ocorre a baixa dos hormônios isso leva a um consequente ressecamento vaginal por estar ressecado leva a dor no coito o homem precisa compreender isso a mulher precisa ser mais estimulada no período da menopausa ou usar lubrificantes naturais que também já ajudam pode levar a sangramento baixa de libido porque os hormônios estão baixos né então a baixa de desejo sexual a norgasmia também e no homem na terceira idade como eu falei impotência sexual ejaculação precoce e baixa de libido sexo na gravidez e no pós-parto importante isso será que a mulher grávida pode fazer sexo ter relação sexual com seu esposo sim desde que não tenha nenhuma contraindicação que não tenha nenhuma ameaça de abortamento nenhum risco da gravidez só achar uma posição que cause que dê conforto a ela que não cause desconforto principalmente nos últimos meses em que a barriga está muito grande uma posição confortável geralmente a mulher grávida tem boa lubrificação mas pode ter uma lubrificação extra a libido da mulher grávida é difícil ser alterada normalmente não altera alguns pensam será que eu vou machucar o neném né os maridos sempre falam isso perguntam no consultório vou machucar a cabeça do neném não nem chega lá está bem longe e se o colo dútero estiver fechado não tiver nenhuma ameaça de abortamento nem de parto prematuro não tem risco a vida sexual do casal é saudável até o nono mês de gravidez ocorre agora depois do parto é como eu disse abaixa dos hormônios no puerpério que é o período pós-parto os homens precisam compreender que esse período a mulher é mais mãe do que a esposa isso é fisiológico é hormonal então ela vai sentir um pouco mais de repulsa ao sexo e por ao tentar fazer ela vai sentir dor porque cai a lubrificação fica igualzinho na mulher na menopausa então os maridos tenham compreensão com suas esposas no pós-parto e vamos agora ver um pouquinho de distúrbios de comportamento no sexo de comportamento sexual né eu posso pensar aqui que isso aqui não seja a realidade de cada um de nós que somos casados e que tememos a Deus mas embora não seja ou até seja a gente não sabe que eu não conheço a vida de cada um de vocês mas embora não seja a realidade de vocês vocês podem ajudar pessoas que estejam passando por esses problemas e podem orientar vamos ver as fantasias sexuais o excesso sexual o sexo violento que corresponde ao masoquismo e o sadismo o sexo anal o homossexualismo e a masturbação vamos ver vamos ver um por um a gente tem que ter muito cuidado com a fantasia sexual será que você pode dizer que ama sua esposa e está fantasiando que está tendo relação com outra seria isso mas ninguém ninguém está vendo ela não está percebendo mas Deus está vendo e vê o que passa na sua cabeça então vamos ver qual a orientação do espírito de profecia em relação a isso mente caráter e personalidade volume 1 235 pensamentos poluídos acariciados tornam-se hábito e a alma é ferida e manchada praticai uma vez uma ação má e forma-se uma mancha que coisa alguma pode remover se não o sangue de Cristo e se o hábito não é abandonado com firme resolução a mente se corrompe e as correntes que enrompem dessa fonte corruptora corrompem outros ainda na página 233 és responsável perante Deus pelos teus pensamentos se condescenderes com vãs imaginações até mesmo com a esposa permitindo que a mente se demore em assuntos impuros serás em certo sentido tão culpada perante ele perante Deus como se teus pensamentos fossem levados a ação tudo o que impede a ação é a falta de oportunidades se você imagina um sexo violento com a sua esposa só imagina o que impede a ação é a falta de oportunidades o dia que ela der uma brecha você vai fazer esse tipo de sexo então deves dominar os teus pensamentos não será isso tarefa fácil não o conseguirás sem assíduo e mesmo árduo esforço Deus requer que domines não só teus pensamentos mas também as paixões e afeições tua salvação depende de te governares nessas coisas a paixão e afeição são poderosos agentes se mal aplicadas se postas em operação por motivos injustos se mal colocadas são poderosas para realizar tua ruína e deixar-te um deplorável destroço sem Deus e sem esperança vamos ver também em relação aos excessos sexuais de novo aquela frase do mundo entre quatro paredes tudo vale não não vale entre quatro paredes cristãs só vale aquilo que Deus orienta e Deus é sábio em tudo que ele orienta por isso ele deixou escrito a respeito da frequência sexual aqui por exemplo em 1 Coríntios 7 4 e 5 fala assim a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem no marido e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem a mulher não vos priveis um ao outro senão por consentimento mútuo por algum tempo para vos aplicardes ao jejum e a oração e depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência então essa coisa da mulher fazer greve sexual com o marido isso não é correto ficar um mês sem ter relação sexual será que isso vai ser saudável para a vida do casal ah eu não quero não quero e por que não conversa por que não quer algum problema tem então há falta de diálogo eu conheço casais que ficam 3, 4 meses sem relação sexual isso não é realmente saudável então uma frequência muito longa né assim a espaçada não é saudável por outro lado existe a orientação com cuidado com os excessos será que ter relação sexual 3 vezes por dia é saudável a gente vai ver aqui um texto que a irmã White fala que isso desgasta os órgãos femininos e é um fato olha o que ela fala no lado Adventista 122 em inúmeros casos os pais tem abusado dos seus privilégios matrimoniais e pela condescendência tem fortalecido suas paixões sensuais vejam bem casamento não é licença para abusar e nem licença para liberar as paixões carnais que pensa assim né ah casamento tudo pode não é o levar ao excesso o que é lícito olha só o que é lícito mas levado ao excesso o que torna grave o pecado testemunho seleto volume 1 5, 7, 4 ou seja temperança deve haver até no sexo qual é a frequência cada casal faz a sua frequência desde que esteja em comum acordo um com o outro que não seja ruim para ela e nem ruim para ele é Lara Adventista 122 muitos não veem que Deus requer que eles controlem sua vida conjugal evitando qualquer excesso uniram-se em matrimônio ao objeto de sua escolha e daí raciocinam que o casamento santifica condescendência com paixões qual o resultado de dar livre curso às paixões inferiores o leito conjugal onde anjos de Deus devem estar presentes é profanado por práticas perversas e porque domina deprimente animalismo os corpos são corrompidos práticas abomináveis levam a enfermidades abomináveis o que Deus deu como uma bênção tem se feito uma maldição então levar isso a uma questão de excesso pode se tornar uma maldição na vida conjugal então casamento isso aqui é o início do texto da irmã White em Mente, Carato e Personalidade volume 1, 2, 2, 2 casamento não é licença para liberar paixões mesmo homens e mulheres que professam piedade dão rédea solta às suas paixões concubicentes e não se dão conta de que Deus os tem como responsáveis pelo despêndio de energia vital o que lhes enfraquece o poder vital e enerva o organismo todo gasta-se muita energia numa relação sexual e se o excesso toda hora todo dia todo momento isso vai gastar energia do cérebro porque precisa do cérebro até para uma vida sexual não é a página 224 o mesmo livro não é amor puro e santo o que leva a esposa a satisfazer as propensões sensuais do marido isso foi bem explanado ontem quando a mulher cede as vontades do marido ela não está sendo fiel veja bem as propensões sensuais com prejuízo da saúde e da vida talvez seja necessário insistir humilde e afetuosamente mesmo com o risco de o desagradar em que ela não pode desonrar seu corpo sendendo a excessos sexuais deve bondosamente eternamente lembrar-lhe que Deus tem o primeiro e o mais alto direito sobre o ser todo o excesso o excesso sexual destruirá com efeito o amor para com os cultos devocionais tirará do cérebro a substância necessária para produzir o organismo para nutrir o organismo sabe qual é a substância que ela está falando do zinco que gasta tanto numa masturbação como num excesso sexual vindo positivamente a debilitar a vitalidade mulher alguma deve ajudar o marido nesta obra de autodestruição ela não o fará caso esteja esclarecida e tenha por ele verdadeiro amor ainda na página 223 ela fala as paixões sensuais favorecidas e acariciadas tornam-se muito fortes nesta idade ela falando aqui a respeito dos jovens indizíveis males da vida matrimonial são resultado certo em vez de a mente desenvolver-se e ter poder controlador dominam as tendências animalescas sobre as faculdades mais altas e nobres até serem subordinadas às tendências animalescas qual o resultado? os delicados órgãos da mulher desgastam-se o excesso sexual desgasta o órgão sexual e tornam-se doentios os partos são trabalhosos isso aí a gente vê na prática abusam-se dos privilégios sexuais outro tema de distúrbios do comportamento sexual é o sexo violento que é o masoquismo a definição de dicionário é perversão sexual é quando o indivíduo satisfaz o desejo ou ele tem prazer ao produzir violência física nele mesmo quando ele tem prazer no momento que ele está sofrendo algo físico e há casos também de satisfação com o sofrimento psíquico já o sadismo é uma perversão sexual daquele que procura aumentar a intensidade de prazer produzindo sofrimento em outra pessoa quando vê que a pessoa está sofrendo vamos ver agora na bíblia a reprovação ao sexo anal será que a bíblia fala contra isso? será que é uma prática que ah, mas eu sou casada será que eu poderia fazer? vamos ver Romanos 1, 26 fala assim por isso Deus os abandonou as paixões infames porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário a natureza preste atenção no texto paixões infames é o que? carnal natureza carnal sendo elevada em excesso mas o que que significa o uso natural da mulher? qual é o natural da mulher? tem que tipo de relação? vaginal então aqui está falando de mulheres que mudaram o seu uso natural ao contrário da natureza e se elas mudaram o uso natural que é vaginal passaram a fazer o que? como que eu vou confirmar que aqui está falando de sexo anal? semelhantemente ou seja semelhantemente a quem? as mulheres que mudaram o seu hábito natural também homens deixando o uso natural da mulher qual é o uso que o homem faz natural da mulher? vaginal se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros homens com homens então está falando de que? sexo anal cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro Deus é sábio em toda orientação que ele dá ali não é um local para introduzir e colocar nada e sim foi feito para sair eliminar então não é um órgão de cópula o ânus não foi preparado para receber esperma não foi preparado por isso a AIDS aqui a gente pode ver até aqui a recompensa a AIDS gente por exemplo as mulheres que praticam sexo anal são as mulheres que contraem a AIDS porque a mucosa vaginal não é uma mucosa de absorção por excelência então não há uma grande possibilidade de adquirir a AIDS com sexo vaginal mas um anal sim então homens com homens e mulheres com homens fazendo esse tipo de sexo vão receber além disso rotura de esfíncter incontinência fecal e tantas outras complicações e em meio de caráter e personalidade 2, 3 volume 1 a irmã White ainda fala que Deus nunca pretendia que o casamento acobertasse a multidão de pecados que se praticam no casamento a sensualidade e práticas vis na relação matrimonial ou práticas vis estão iniciando a mente e o gosto moral em práticas desmoralizadoras fora da relação matrimonial estimulam esse tipo de prática fora eu não coloquei ali nessa lista o sexo oral porque embora não tenha nenhuma luz muito clara na palavra de Deus a respeito disso eu coloco assim que fique em relação a cada casal decidir e sempre lembrar que não tem nada relatado na Bíblia no Espírito de profecia a respeito disso do oral e sempre lembrar que deve haver sempre o respeito e se essa prática for considerada aviltante para a esposa que o marido respeite essa barreira e vice-versa então tem que haver um consenso em relação a isso e também não deveria ser um método de finalização porque o método de finalização natural é um sexo vaginal o homossexualismo masculino ali Levítico 18, 22 com o homem não te deitarás como se fosse mulher que a abominação é 1 Coríntios 6, 9 e 10 não sabês que os injustos não hão de herdar o reino de Deus não é reis nem os devassos nem os idólatas nem os adúlteros nem os efeminados nem os sodomitas o pecado de Sodoma era homossexualismo nem os ladrões e por aí vai não herdarão o reino de Deus assim como o homossexualismo feminino o homossexualismo era o pecado específico de Sodoma mente, caráter e personalidade volume 1, 2, 3, 2 vemos que existem hoje no mundo os mesmíssimos pecados que predominavam em Sodoma e que sobre ela acarretaram a ira de Deus para a completa destruição sua aqui falando dos pecados dos antediluvianos e a irmã White dizendo que os professos cristãos olha só mesmo entre os que se declaram estar aguardando a vinda do filho do homem praticam esse tipo de pecado homossexualismo e sodomia aqui ela fala dos perigos morais que afetam adultos e jovens e que esses transtornos morais causam depravação e que homens e mulheres que professam ser cristãos também tem essa influência sensual e diabólica a única esperança para os que praticam hábitos vis é deixá-los para sempre se é que dão qualquer valor à saúde aqui e na salvação no além quando esses hábitos foram praticados por período de tempo bastante longo requer-se resoluto esforço para resistir à tentação e recusar a corrupta condensendência outro ato também que é completamente abominável ao senhor é a masturbação que é provocar orgasmo através de estímulo próprio é o autoerotismo os malefícios da masturbação ter prazer sem dar prazer induz a ejaculação precoce e é causa de dificuldade de orgasmo feminino tem mulheres que só tem orgasmo na masturbação e não tem com o esposo isso é abominação exaurir as energias gastar zinco e induzir enfermidades como está escrito na orientação da criança 444 dor de cabeça perda de memória dor na coluna reumatismo câncer doença de fígado rins pulmões decadência sanidade e morte ela lista tudo isso mente caráter e personalidade 236 não devemos pôr carne diante de nossos filhos olha que influência da alimentação sua influência é despertar e fortalecer as mais baixas paixões tendo a tendência de amortecer as faculdades morais aqui mostrando que as crianças que tem temperamento irritável com predomínio de paixões carnais quando são colocados ovos e carnes de animais provocam paixões sensuais isso daqui leva a debilidade física mental e moral aqui fala que colocam as mães colocam manteiga ovos e carne na mesa dos filhos eles passam a ter liberações sensuais e depois pede para Deus salvar os filhos aí a pergunta é que altura alcançarão as vossas orações é conselho sobre regime alimentar 245 a masturbação destrói as boas resoluções o esforço fervoroso e a força de vontade para formar um bom caráter religioso orientação da criança 445 aqui ela fala que o abuso próprio traz resultados terríveis é uma um degradante pecado que destrói a energia nervosa do cérebro ela diz que as pessoas que são viciadas nesse hábito de masturbação as sensibilidades morais para compreender as coisas eternas são são piores e se a prática é continuada o organismo protesta com várias doenças como eu já citei para vocês leio cujo resultado é a morte e ela aqui fala foi mostrado que esse vício é o que uma abominação à vista de Deus orientação da criança 442 e o adultério hoje tão comum no nosso meio mesmo no meio cristão aqui esse texto de lá da Adventista 59 fala que quando se transgride um andamento de Deus as barreiras começam a ser quebradas e quando se permite um mínimo de prática licenciosa outras práticas vão sendo cometidas até chegar por exemplo no adultério em Conselho sobre Saúde 612 fala que aqui a respeito das insinuações às vezes uma conversa de uma mulher com um homem uma conversa aparentemente inocente pode levar a um futuro adultério então a gente tem que vigiar em todos os sentidos evitar a aparência do mal aqui deve-se manter firmemente a pureza moral e dar um poder de resistência né aqui fala que um ato de familiaridade uma indiscrição pode botar a porta da tentação diminuindo assim o poder de resistência por isso o primeiro Tessalonicense 522 fala abstende-vos de toda aparência do mal êxodo 2014 não adulterarás é um um conselho de Deus é um mandamento de Deus mas para a felicidade do casal Levítico 1820 não te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula para te contaminares com ela o leito incontaminado é o leito do casal que não pode ser contaminado através do adultério por isso que Hebreus 13 4 fala assim venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula porém aos que se dão a prostituição e aos adúlteros Deus o julgará e a consequência do adultério agora eu não quero assustar vocês não mas eu acho que vocês precisam saber isso aqui é importante que muitos homens que ou mesmo mulheres que pretendem se aventurar numa vida extraconjugal esquecem disso aqui das doenças sexualmente transmissíveis aqui por exemplo uma candidíase de colo de útero que é um fungo que não obrigatoriamente é sexual a transmissão mas pode dar a candidíase oral em sexo oral a balanite a vulvite por esse fungo a vaginose bacteriana que é causada por uma bactéria chamada gardinerela que dá uma secreção na mulher a tricomoníase que dá uma inflamação intensa tanto na mulher como no homem aqui um colo do útero muito avermelhado por essa lesão tudo isso de transmissão sexual a gonorreia aqui uma secreção peniana por gonorreia aqui numa criança que nasceu de parto normal de uma mulher que tinha essa enfermidade sexual a clamídia é uma outra infecção também transmitida sexualmente que dá uma secreção mais fluida e no colo do útero e causa de esterilidade na mulher a clamídia ainda pode causar artrite prostatite orquite lesões no olho olha o bebezinho com uma lesão por clamídia a sífilis que é o cancro duro causando uma ferida aqui na vulva e aqui no pênis às vezes o marido fala assim já vi vários maridos falando para as pacientes minhas assim ai eu peguei essa doença venérea sentando no vaso sanitário não tem como né gente doença sexualmente transmissível é somente transmissível sexualmente aqui de novo a sífilis e olha uma criança que nasceu fruto de uma mãe contaminada com essa doença o herpe genital também causado por um vírus o tipo 1 é o de boca o tipo 2 é o genital mas pode haver uma transmissão cruzada quando faz sexo oral a AIDS também que é a síndrome da imunodeficiência adquirida é uma doença incurável de transmissão sexual e por via sanguínea também a transmissão é pelo esperma não apenas pelo contato mas apenas pelo esperma como eu falei a mucosa anal é uma mucosa de absorção do vírus da AIDS e o HPV estão em moda agora em voga porque o HPV é o grande vilão do câncer de colo de útero na mulher agora eu vou falar uma estatística para vocês não se assustem 90% dos homens que já tiveram vida sexual estão contaminados com o vírus HPV 90% da população mundial de homens e 70% das mulheres são verrugas que acometem a genitália verrugas é o de menos é o mais feio mas é o que menos causa câncer na mulher cresce no colo do útero quietinho causando câncer só que realmente a mídia coloca o sexo seguro o uso da camisinha não esses vírus ultrapassam os orifícios os microporos da camisinha o sexo seguro é o sexo que Deus determina que é o sexo no casamento esse é o sexo seguro então aqui as lesões provocadas pelo vírus HPV vamos citar um pouquinho agora o divórcio que é uma coisa que Deus não quer nunca lá em Malaquias 2 16 porque o Senhor o Deus de Israel diz que odeia o divórcio Deus odeia o divórcio porque ele instituiu o casamento claro que há uma aqui em Mateus 19 6 também fala assim portanto que Deus a juntou não separe o homem e há uma permissão para o divórcio lá da Adventista 3,4,2 Deus reconhece apenas um motivo pelo qual a esposa pode deixar seu marido ou o marido deixar a sua esposa o adultério seja essa questão cuidadosamente considerada por que cuidadosamente considerada? porque o que Deus pede a princípio mesmo em caso de adultério é o perdão porque o perdão é um dom de Deus não é verdade? então a primeira coisa é perdoar se você achar que não tem como conviver mesmo apesar de tudo apesar do adultério Deus permite que ocorra essa separação em um novo casamento somente em caso de adultério lá na Adventista 3,4,4 uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas leis do país mas não divorciada à vista de Deus e de acordo com a lei mais alta só há um pecado o adultério que pode pôr o esposo e a esposa em posição de se sentirem livres do voto matrimonial à vista de Deus embora as leis do país possam permitir o divórcio a luz da Bíblia continuam como marido e esposa segundo as leis de Deus se qualquer mulher obtiver o divórcio legal na base de adultério por parte do marido então está livre para casar com quem quiser manuscrito 2 de 1863 e agora para concluir outros tópicos que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco é o sexo durante a menstruação será que pode? o que vocês acham? por que não? é uma ordem arbitrária de Deus está lá em Levítico 18-19 Levítico 15-19 24-25 não chegarás a mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez por que não? Deus é sábio ele criou a mulher ele sabe o porquê por causa do risco de infecções por causa do risco de uma patologia chamada endometriose já ouviram falar? é quando o endométrio a camada interna do útero se espalha para outras partes do corpo dando muita dor para a mulher e isso pode ser provocado em relação sexual durante a menstruação então Deus que conhece o nosso corpo todas as leis de saúde que Deus fez não comer o alimento com sangue não comer gordura todas as leis dietéticas e de saúde que Deus fez foram leis para a felicidade tanto física como moral espiritual de cada um de nós e o último ponto que eu acho que valeria a pena a gente também falar é o sexo no sábado será que pode? o que vocês acham? outro ponto polêmico né? é, eu já vi alguns argumentos assim ah, mas o sexo foi criado no casamento né? por Deus é abençoado por Deus eu estou com com minha esposa por que eu não posso fazer no sábado? eu vou dar um outro exemplo o trabalho também não foi criado por Deus não é abençoado por Deus o trabalho Deus permite a ociosidade não agora pode trabalhar no sábado outros falam assim ah, mas Adão foi criado na sexta-feira será que ele ficou tanto tempo sem ter vida sexual com a Eva gente podem ter vários argumentos humanos mas vamos a palavra de Deus eu só vejo um texto um único texto que responde essa questão claro que eu não vou entrar na consciência de vocês cada um tem uma consciência em relação a isso mas eu só queria apresentar um texto que eu acho que fala mais alto que qualquer outro Isaías 58,13 se desviares o teu pé de profanar o sábado de fazeres a tua vontade no meu santo dia é dia do Senhor e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra e o honrares não seguindo os teus caminhos nem pretendendo fazer a tua própria vontade a relação sexual é a sua própria vontade e nem falares as tuas próprias palavras então eu acho que esse texto pra mim é muito claro eu vejo que ele é claro mas não quero violar a consciência de vocês cada um cada casal decide eu só quero lembrar uma coisa a vocês em mente caráter e personalidade volume 1 2,3,9 a palavra do Senhor fala o seguinte Deus está purificando um povo de modo a terem mãos limpas e coração puro para se apresentarem diante dele no juízo a norma tem de ser exaltada purificada a imaginação a paixão acumulada em volta de práticas aviltantes tem de ser renunciada e a alma erguer-se a pensamentos puros e práticas santas todos os que subsistirem ante as provas e tribulações iminentes serão participantes da natureza divina tendo escapado não participado da corrupção das paixões que há no mundo segundo a Pedro 1,41 então eu acho que isso aí realmente a gente pode concluir que embora o casamento não seja liberdade para praticar atos que não serão agradáveis a Deus que nós possamos honrar o nosso casamento através de práticas que Deus aprova que possamos compreender a questão da sexualidade sempre à luz da palavra do Senhor e pensar será que esse ato vai realmente agradar e honrar ao Senhor a anatomia masculina então vamos conhecer a anatomia do aparelho genital aqui o sistema genital feminino vocês conhecem esse órgão que órgão é esse o útero isso as trompas e os dois ovários esse é o sistema genital interno feminino ele fica alocado na pelve ele é o receptáculo do embrião do feto que vai se desenvolver aqui de novo as trompas de falópio o útero que é um órgão muscular e os ovários que produzem hormônios e ovula cada mês aqui fazendo um corte frontal onde você pode ver a musculatura do útero o útero se comunica com o canal vaginal através do orifício do colo do útero inclusive algumas pessoas pensam que ao tirar o útero fazer uma cirurgia de esterectomia eu já vi essa frase não sei se vocês já ouviram as mulheres falando ah quando eu tiro o útero eu vou ficar oca como vai ser minha vida sexual não mude absolutamente nada porque esse fundo da vagina é suturado e durante a cópula o homem não percebe que a mulher não tem mais o útero não há nenhuma percepção disso então a vida sexual de uma mulher que não tem mais útero é perfeita da mesma maneira que se tivesse aqui então através de um exame especular nós podemos observar o colo do útero que é essa estrutura em forma de focinho que é daqui que é realizado o exame preventivo ginecológico aqui os genitais externos femininos onde nós temos a região vulvar com monte pubiano os grandes lábios os pequenos lábios o meatro uretral que é diferente do orifício do entróito vaginal algumas mulheres não se conhecem e pensam que urinam pela vagina e aqui o clitóris que é o órgão de excitação sexual aqui está de uma forma mais clara essa figura mostrando de novo o clitóris os pequenos lábios a uretra o entróito vaginal o períneo a região perianal e os grandes lábios voltando aqui então ao conhecimento da genitália ainda em fisiologia é importante que nós conheçamos o ciclo menstrual da mulher porque tudo no organismo da mulher muda em função desse ciclo isso que a gente vai ver só que nessa questão sexual a gente tem que ter muito cuidado com os extremos um extremo são as práticas impuras que Deus não aprova em hipótese alguma e o outro extremo é superestimar práticas puras eu tenho observado porque na realidade gente eu vou falar pra vocês não aqui apenas como uma profissional da área de saúde como especialista em ginecologia a minha vivência de consultório das minhas pacientes mas eu vou falar aqui pra vocês como uma irmã em Cristo que tem uma mensagem uma orientação da palavra de Deus então a gente tem que achar o equilíbrio e a gente vê também que não podemos levar a esse extremo das práticas impuras mas por outro lado superestimar as práticas puras pode levar a conflitos sexuais graves várias mulheres chegam ao casamento insatisfeitas sexualmente porque elas vão com medos mitos e preconceitos e passam a ser mulheres infelizes sexualmente porque elas bloqueiam nessa questão sexual de uma forma tão tremenda e a gente vê um índice muito grande como eu vejo no consultório de mulheres com frigidez com distúrbios de libido com anorgasmia justamente por causa dos grandes bloqueios que causam na mente delas então a gente tem que ter novamente cuidado com os extremos mentalidade radical na questão do sexo e por outro lado a mentalidade liberal demais temos que ter o equilíbrio então como eu disse mitos medos preconceitos e conceitos isso a gente tem que tentar colocar esse equilíbrio à luz de que? da palavra de Deus e não das ideias que a gente acha que realmente deve ser certo ou não porque na questão sexual por exemplo o esposo pode achar que é certo uma coisa e a esposa achar que aquele ato com ela vai ser aviltante então tem que haver um acordo entre eles sempre à luz da palavra de Deus e sempre pensar no seguinte respeito à consciência respeito à consciência um do outro na questão sexual mas para nós falarmos de sexualidade a gente tem que relembrar um pouquinho de anatomia e de fisiologia tanto a anatomia feminina como a anatomia então o tema hoje é sexualidade à luz da palavra de Deus nós vamos buscar respostas buscando respostas o assunto da sexualidade ela é muito esse assunto é muito importante porque como mesmo o irmão carnaçale falou na palestra dele a questão dos conflitos sexuais é a terceira causa de divórcio que a gente tem observado ao longo da observação que a gente faz analisando a vida dos casais então realmente é uma questão muito importante a sexualidade e nós devemos ter esse princípio de provérbios 3, 5, 6 hoje nós vamos tentar abordar o máximo do assunto nessa questão sexual vamos tentar ser bastante amplos e ter sempre em mente esse princípio que está em provérbios 3, 5 e 6 confia no senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas então se nós temos alguma ideia preconcebida alguma coisa que não esteja em harmonia com a vontade de Deus no tocante a esse assunto de sexualidade que nós possamos não estribar em nossos próprios entendimentos mas somente confiar naquilo que Deus tem proposto para cada um de nós e ele vai endireitar as nossas veredas que isso possa ficar em nossa mente ao estudarmos esse tema e hoje nós vamos falar exatamente do sexo no casamento que é o único sexo que Deus permite é aquele que está à luz da sua palavra e nós vamos também tentar abordar esse assunto em relação ao que Deus fala ao que Deus orienta quanto a isso então vamos ver sexo no casamento versus pecado será que eu posso falar que existe pecado no sexo no casamento vocês acham que pode acontecer pecado porque existe uma frase que o mundo sempre fala é o seguinte entre quatro paredes tudo é válido será que para a vida de um cristão isso é fiel isso é válido existem práticas que podem ser realizadas que vão desonrar a Deus e o corpo a gente pode não ver agora mas futuramente a gente pode colher os frutos do uso desse tipo de método câncer de mama câncer de ovário câncer de endométrio e tantas outras coisas trombose eu tenho uma amiga minha médica que ela perdeu uma filha de 18 anos de idade que tomava pílula anticoncepcional a menina teve uma trombose cerebral e morreu por causa da pílula então a gente vê que todos esses métodos que são hormonais anel vaginal é hormonal o implante que coloca no braço e a pessoa fica cinco anos liberando um hormônio imagine isso as consequências para o corpo os anticoncepcionais injetáveis o Mirena que é tipo um Dio só que ele é liberador de hormônio e o adesivo que coloca na pele liberando hormônio também todos esses como eu disse eficácia excelente mas para o corpo veneno todos venenos então a gente tem que seguir o conselho de Deus de não usar medicamento a gente tenta ao máximo usar muitos métodos naturais mas e o Dio o Dio será que ele é abortivo como muitos falam a Organização Mundial de Saúde não considera o Dio abortivo porque para eles só é aborto a partir do momento em que implanta o embrião e o Dio na realidade vai impedir a implantação do embrião mas para nós na concepção religiosa na concepção de Deus já é vida a partir do momento que fecunda e como ele vai impedir a implantação daquela célula se multiplicando ele realmente tem uma ação abortiva então também não seria o indicado para as mulheres cristãs o Dio os melhores métodos que eu acho que são mais práticos e fáceis de usar seriam os métodos de barreira seria o preservativo masculino mas que tem um incômodo tanto para o homem como para a mulher um índice de falha de 15% mas a queixa de incômodo é muito grande o preservativo feminino também é uma falha também não é confortável o seu uso o diafragma que eu acho que é um dos melhores métodos colocado a própria mulher coloca ela tampou no colo do útero e não implica em atrapalhar a vida sexual porque o homem também não percebe quando ela está com esse dispositivo que retira 8 horas é o período que estende do primeiro dia do fluxo sanguíneo até o último dia do fluxo dura em média 28 dias podendo haver uma variação de 25 a 35 e a mulher ovula em torno do 14º dia agora eu quero mostrar uma coisa muito importante para vocês em relação aos hormônios como ocorre a mudança no organismo da mulher porque a sexualidade vai influenciar aqui vejam bem durante o período a primeira fase logo depois da menstruação a hipófise que é uma glândula do cérebro começa a produzir um hormônio chamado FSH e LH são dois hormônios e eles vão estimular o ovário a produzir um hormônio chamado estradiol esse estradiol ele faz o pico no período ovulatório esse período de ovulação em torno do 14º dia agora olha que interessante o estradiol em pico mas a testosterona que também a mulher produz nessa fase de ovulação deixa a mulher mais propícia para o sexo por isso que a mulher tem maior desejo sexual na fase ovulatória aqui a gente vê um pouquinho uma contraindicação de um método de tabela porque exatamente na fase em que a mulher está mais propícia ao sexo com mais desejo sexual por causa dos hormônios isso é fisiológico é o período em que ela vai fazer abstinência então realmente esse método limita um pouco a vida do casal mas é um método bom porque é natural não faz mal é um método também excelente como eu vou mostrar aqui para vocês eu só queria que vocês vissem isso que nesse período em que o corpo está se preparando para receber o embrião na fecundação é o período em que a mulher está mais apta à relação sexual porque ela está com os hormônios mais aflorados e eu vou dar uma passada então um pouquinho nos métodos anticoncepcionais porque eles vão influenciar na vida sexual os métodos hormonais embora sejam métodos extremamente eficazes porque o índice de falha é muito baixo de 0 a 1% a 8% como no caso da pílula oral são métodos que não são recomendados por Deus por quê? vamos pensar são hormônios se são hormônios exógenos eles têm tendência a fazer o quê? algum tipo de doença no corpo